E fala meu amigo de Youtube, eu tô dando aqui mais um vídeo e hoje quem fala é o BraiGamers E hoje eu tô dando aqui um vídeo jogando aqui Minecraft 0.15.10 Eu tô jogando aqui o servidor de Tauza, é muito legal E também se inscreve no canal, ative o sininho e se botar as notificações de Tauza Então, bora pro vídeo Então, estamos entrando aqui no mapa dos app E bora ver qual é o meu emoji Meu Deus, meu emoji é feliz Meu Deus, meu emoji é feliz Deixa eu ver Ai ai, nossa função é ganhar, não perder Porque se a gente perder Ai ai Eu não tô conseguindo pegar boca As vencidão Ai Ai Meu Deus, eu já tô espiando E eu já vi um filhão amanhã aqui pulando Ah não, não Não, sai, 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 sai Não, 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 não Ah Odeio isso mano Olha ai, o que tava nos batendo Aí esse cara aqui, eu quero que esse cara perda Tomara que esse cara aprenda Então eu tô me jogando aqui E tá bem aí na tela O O O hiper do servidor E o direto do servidor Se você chamar eu no seu MCPR E também Se inscreva no canal, ative o sininho E receba todas as notificações Pra não perder Nenhum vídeo aqui do canal Porque Desculpa, faz tanta barulhinha Porque Porque assim, né Ai, ai Eu vou pegar aqui o baú Tomara que não vem nenhum cara Primeiro amigo É muito chato Primeiro amigo Eu já vi um cara com um bombom E eu não sou muito bom em PVP Sério mesmo Eu não sou muito bom em PVP não Eu sou muito ruim Primeiro amigo Se vi um cara pró que sabe jogar mesmo Eu já me ferrei, mano Sério mesmo Eu já me ferro na hora, mano Eu me ferro na hora Então estamos jogando, né Então estamos adivinhando, né Meu Deus Eu só vou usar a pena pra poder Depois eu estou divulgando aí pro servidor Sabe como, né Servidor me divulgar Pra aparecer youtuber Na minha Na minha Estou divulgando o servidor Porque Porque, Braia, você está divulgando o servidor Ah Porque eu quero ser youtuber Porque muita gente fala que eu não sou youtuber Nesse Nesse jogo Eu não sou mesmo Meu Deus Bom Meu Deus Ah, já vi um cara aqui Bombou? Não Vou bombar Vou bombar Ah, não Era que eu estava querendo me vingar Não, não, não Não, mano Não Usa a pena, usa a pena Ai, não De novo Não Filho da mãe Ah, não Ah, não Eu não gosto quando eu bugo Que chatice quando eu bugo Acho que eu vou botar capa Porque eu estou vendo muita gente de capa Nesse jogo, mano Acho que eu vou botar uma capinha Ah, buguei Então estamos entrando nos servidores do Safer Ah, tenho que botar espaço, logar ainda Espaço, logar Eu não vou mostrar minha senha Pronto, já mostrei Eu não mostrei minha senha Porque eu não quero que eles usam meu nick Ai, botar espaço, logar E botar coisa, né Porque meu amigo É o número do meu CP Número da conta do servidor Eu acho que eu vou comprar o VIP Não sei como Quanto que é o VIP Deixa eu ver o VIP Ah, onde fica o VIP Acho que é um jogador Eu pensei que era um tripulante Eu gosto do mapa mais tripulante Porque o tripulante é curandril Curandril Não sei falar dele Mas Eu acho perfeito é o tripulante O tripulante é muito legal Não, mas eu quero Alguém Vem, sei lá Acho que eu vou Um contra Dois Dois contra um Isso aqui é pra eu sair da partida Ah, eu fui expulso do lobby Me tiraram Tô brincando Eu só queria sair mesmo Não era mesmo? Meu Deus Então Né Quanto que tá? Nós não estamos entrando aqui no mapa No TNT Porque É sobre TNT Ouvir a TNT A piada TNT MMG OMG 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 O E MG Brincade Brincade Meu Deus Onde minha espada foi parar Minha espada Pedra Pedra E eu tô desmodificando Essa Porque Eu vou deixar essa mansinhazinha Porque é muito legal Essa mansinhazinha É muito bonita Essa mansinha Porque eu modifiquei A mansinhazinha E a roupa Eu modifiquei A roupa E a mansinhazinha Mano Porque Eu quero a minha sopra E a minha textura Mano Eu não quero a textura Dos outros E se vocês Fazem Eu quero Então se vocês Eu acho que eu vou fazer uma coisa No meu canal Então se vocês Fazer Se vocês Fazeram Uma textura Sobre mim Aí comente Comentários Que eu vou gravar Aqui pro canal Aí eu vou divulgar o canal E tal E tal E tal né Deixa eu ver Ah não tô conseguindo usar Esse aqui Mano Como que é Ah já tem Ah não Ah não Ah não Que raiva Mano Ai Não 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 Ah Que Ai Meu compromisso Não é Falar Palavrão Ai Peraí Eu quero Youtuber É assim Mano Eu quero Ter um 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 Meu 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 Nique É assim Mano Eu quero Assim Meu Nique Youtuber Ban Ah Eu quero Só o meu Nique Escreto Brian Games Youtuber Só quero Se o servidor Se o dono Do servidor Tá vendo Esse vídeo É O meu Meu Nique É Brian Games 14 Juntos 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 Tá bom Então se você Tá vendo Aí É Também Vai O Vusa Também Encontraram Aqui No Mapa Zap Então Tão Jogando Aqui Tals 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 Blá 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 Né E Meu Deus Ai 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 Então Temos Jogar Rapidinho Cadê Minha Azadinha Cadê Cadê Minha Azadinha Mano Meu Deus Ai Obrigado Então Esse foi O vídeo Espero que vocês Tinha gostado Deixe o like Comente aí Nos comentários Então Eu vou ficar Por aqui Jesus te ama Um abraço E tchau 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 Tchau